Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Primeira colocada e grande campeã do Carnaval 2018. Escola de Samba Corujão. Com 118,8 pontos. É campeão! É campeão! 106,5 pontos. Obrigado pela atenção de todos. E nós temos um novo encontro hoje. Hoje, a partir das 10 horas da noite. Agora, dever cumprido, vitória. Como é que você se sente hoje? Trabalho feito pela comunidade. Essa comunidade merece. Essa gurizada aqui merece. Não é eu que fiz sozinho. Se não fosse bateria, todo mundo. Eles que merecem. Não é eu que mereço. Feliz? Feliz com a vitória? Imagina! Muito alegre, muita emoção. Muita emoção para nós. Que fomos acolhidos pela essa escola. Estamos muito felizes mesmo. Nós viemos de Caxias. Mas nós estamos orgulhosos com o Carnaval de Itá. E com a escola de Corujão. Que nos acolheu com muito amor e carinho. É muita felicidade. Não tem como não cantar o samba direto. Só Corujão, só se enfiou. Não vou negar. Hoje a noite é de folia. E também de repensar. Olha aí! Bastante emocionada. Muito, 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 cara. Sem palavras. Depois de muito trabalho, muita costura. Fim. Agora, vitorioso. Com certeza. Muito trabalho. Parabéns todo o pessoal da escola. Que é um conjunto. Não depende de um quesito só. A escola unida. O pessoal trabalhou duro. Sem recurso financeiro. Foi na raça, na força, na coragem. E está aí o título do Corujão. Hoje a noite é de folia. E também de repensar. Está na cara que ela vem. Está na cara que ela vem. Está na boca. Canta, Corujão. Hoje a boca não faz o lugar. Sim. Chega dessa forma. Alegria, alegria, alegria. Alegria. Canta, minha filha. Oi. Carnaval é na Lagoa TV. Nota 10.